Sou Sandra Leal Calé, psicóloga clínica e docente da graduação e pós-graduação do curso de psicologia da UNESP de Bauru. Quero comentar com vocês sobre os dias das mães que acontecem todos os anos no segundo domingo do mês de maio. Falo com mulheres que não tiveram filhos, mas possuem mães, ou às vezes não mais as têm. Também com mulheres que são mães e estão com seus filhos pequenos dentro de casa, o que neste momento é uma regalia, e ainda tem suas mães, ou não. Converso com mães cujos filhos formaram suas famílias também estão distantes. E aquelas que os filhos não formaram famílias, mas estão longe. Esse evento costuma reunir as mães de seus filhos, netos, agregados, geralmente em um almoço de confraternização, ou até em um final de semana barulhento com a casa cheia de filhos, netos, brinquedos esparramados. Sempre é essa uma data de forte apelo comercial, para que as mães sejam presenteadas como gesto de gratidão por nos terem criado. E é este o objetivo de dar presentes. Em tempos de isolamento, dar presentes não é um grande problema, porque a internet facilita a compra e a entrega. Mas é claro que o maior presente seria ver nossos filhos entrando pela porta. Mas o que eu quero mesmo falar é sobre o que nós mães estamos sentindo quando não podemos ter nossos filhos perto de nós nessa data. Muitos de nós estamos com o coração apertado pelo tempo sem ver os filhos e netos. Dizem alguns que é um dia igual a qualquer outro, mas não é bem assim. Porque temos lembranças desse dia nos muitos anos em que somos mães ou que tivemos mães. A memória dos cuidados com os filhos, da luta para dar a eles educação, não educação formal. Nosso empenho para levá-los a ser felizes, para que eles tentassem achar um caminho para a felicidade. E também as passagens de nós como filhas que somos ou fomos. E neste momento, talvez, repensar o papel de mãe. Não para ficarmos nostálgicas, mas para valorizar o que já fizemos neste tempo todo da maternidade. Se nossos filhos estão longe de nós, é porque amadureceram e conseguiram alçar voos graças à nossa atuação. O isolamento social não é distanciamento afetivo. Continuamos a ser amadas por nossos filhos, que por um gesto de cuidado deixam de nos visitar. Então, nós podemos cuidar de nossos pensamentos, que somos nós mesmas que os produzimos. E afastar a amargura, a tristeza da ausência, comemorando o que fizemos em toda a nossa trajetória como mães. Aos filhos, sugiro a eles que também usem a tecnologia para se aproximar de suas mães. Deixem prontos os vídeos divertidos da família, organizem uma festa virtual, façam videoconferência, e assim vocês mostrarão a elas o seu carinho e afeto. Vamos celebrar a vida, a saúde e o privilégio de sermos ou termos mães. Existirão outras oportunidades, somente este ano é a exceção. Feliz Dia das Mães!